a primeira solução você envia o código nesta tela aqui ele não não chega para você no sms a primeira solução você vai fazer o seguinte você vai em configurar o seu aparelho tá você vai buscar configuração você vai buscar vai pelo aplicativos ou vai estar app você vai procurar apps ou aplicativos você vai procurar gerenciar aplicativos e aqui você vai pesquisar o seu aplicativo no caso aqui você vai digitar o instagram dentro do aplicativo aqui você vai procurar permissões do aplicativo você vai clicar e aqui vai estar as permissões que o seu telefone vai estar dando para o aplicativo instalado isso quando o código não chegar para você isso serve para qualquer aplicativo que pede a confirmação por sms no caso o instagram aqui não está habilitado a função para mim telefone eu vou dar essa permissão para ele e qualquer uma que não estiver ativada você ativa todas elas e assim você acaba de permitir ea mensagem de texto vai chegar normalmente para você E aí vamos para a segunda solução e você vai desinstalar o aplicativo do instagram e vai instalar o aplicativo novamente você não vai clicar para abrir você vai vir no seu telefone e vai ativar o seu modo avião depois que ativou seu modo avião você vai abrir o seu aplicativo e você vai digitar o seu usuário e senha e você vai dar um ok vai te dar uma mensagem de erro você vai dar um ok aí depois que você fez isso você pode novamente acionar o modo avião e voltar na tela novamente de login e senha você vai digitar novamente a sua senha vai dar um ok e vai conseguir entrar normalmente tá bom então espero com essas dicas ter ajudado você inscreva no meu canal um forte abraço a todos obrigado tchau 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 t Transcrição e Legendas Pedro Negri